Música Olá, sou Jéssica Carvalho, tenho 22 anos, sou acadêmica de medicina e eu sou Piauí no Miss Mundo Brasil 2018. Música Não encontro palavras para descrever o quanto me sinto honrada em representar o meu estado no concurso nacional de beleza. Esse estado que é repleto de belezas naturais, com uma cultura única e uma história que me orgulha. Terra de povo batalhador, de coragem, de pessoas resilientes. E é isso que eu quero levar para o Miss Brasil Mundo 2018. Música